Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, galera, que a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, gente. Então ajuda demais, tem muito vídeo de Minecraft saindo, tem uma saga de PokéCraft, tem saga dos 100k de inscritos de Minecraft, mano, em busca dos 100k, é uma outra série também. Eu tô jogando Minecraft em live, galera, e sem contar os outros 1200 vídeos que tem aí no canal, então vocês vão curtir, então dá aquela força, deixa muito like, comenta um outro tipo de vídeo, porque esse tipo de vídeo que eu tô trazendo é de construção. Eu vou construir uma mega casa embaixo da água, vou ensinar pra vocês, eu aprendi também no Yutoba, e mano, eu achei muito legal, e eu vou fazer do jeito da Fábio Nunes, né, mano? Então deixa muito like, se inscreve aí, tu não vai se arrepender, né? Enfim, mano, e converte um amigo em um inscrito, chama o teu amigo, vem pro canal Rafa Nunes, você não vai se arrepender, mano, eu aposto que ele não vai se arrepender. Enfim, dado o recadinho, vamos pra tela de gameplay. A gente já tá aqui, Fábio, bonitamente, ó, ia destruir minha casa, mano, mas enfim, depois arrumo. Galera, a gente já tá na mansão Nunes, vamos sair. E lembrando que eu estou usando o modo gradivo, eu já achei um lugar perfeito, mano, essa vila vai mudar muita coisa, galera. E a gente vai começar com esse vídeo fazendo essa coisa sensacional que eu, que eu, que eu, que eu... Enfim, mano, vocês vão ver, a gente já tá com quase todos os equipamentos necessários aqui, ó. E vai ser aqui, Fábio. Aqui que vai ser, vamos usar bloco de quartzo liso, escada de quartzo liso e laje de quartzo liso, além de usar tábuas de pinheiro e escada de pinheiro, mano. Depois a gente vai aí decorar, aí vocês vão ajudar, vão falar se ficou bonito, se não ficou. Mas enfim, vamos começar aqui com três blocos de quartzo. A gente vai botar a escadinha aqui. Parece que é uma escadinha meio que virada, né? Vamos ver se a gente consegue botar aqui, ó. Agora a gente conseguiu, mano. É meio difícil de fazer isso, tá, gente? Então vocês têm que me dar um... Vamos ver... Gente, é muito difícil de fazer isso, mano. Vai por mim. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui, Fábio. Se ficar assim... Tô pensando, mano. Eu acho que aqui, ó, talvez... Também não. Vamos ver, mano, como é que a gente pode fazer, talvez, aqui. Aí sim, mano. É pra ser esse desenho, só que eu botei no lugar errado. É pra ser aqui. Tem algo... Algo me incomodando aqui, mano. Esse desenho. Esse desenho. Não sei se a gente vai conseguir fazer, mano. O desenho que eu tava pensando. Mas enfim... A gente vai botar três blocos aqui. Vamos fazer um negócio... É pra ser simétrico, mano. Então, ó. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se tá certo. Seis aqui. E... É difícil, gente. Já vou dizer pra vocês que não é fácil fazer um negócio não, hein. Olha aí, ó. Aí sim, mano. É esse desenho que eu queria fazer, mano. Tá certo. Só que é meio difícil porque tem que botar meio de lado, assim, ó. Olha aí, ó, mano. Tá saindo, gente. A gente bota mais... Três blocos aqui, ó. Vamos ver. É um, dois e três. E a gente repete o processo aqui, ó. Não assim, né? De ladinho. Ai, papai. Tô falando pra vocês que é difícil, gente. Vocês não acreditam. Daí tem que vir do outro lado, mano. Meu Deus. Não que saiu coisa errada aqui, mano. A gente tá tentando, família. Tô tentando ver o jeito que eu botei ali pra botar aqui de novo, mano. Meu Deus. Também tá errado. Tem que ser desse lado, eu acho. Como é que eu fiz ali, mano? Nunca mais eu vou conseguir fazer. Será que eu errei o desenho? Não, não errei o desenho, não, hein. Aqui é um bloco de quarto que eu quebrei sem querer. Vamos lá. Tem que vir a escada daqui, ó. Aí sim, mano. Aí sim, ó. Tem que ser aqui, ó. Nossa senhora. Oi, gente. É meio difícil de fazer o desenho, hein. Vou dizer pra vocês, hein. Agora sim, mano. Esse é o desenho que a gente queria. Gente. Tá sendo meio difícil, mano. Difícil, mas não é impossível. Aí a gente vai cravar... Cravar é legal, né? Vai cravar 12 blocos. Adiante, depois desse. Você pergunta, por que 12 blocos, Rafael? Porque é um número legal, mano. Antes de mais nada, a gente já vai fechar aqui, ó. Temos o vidro. Aí a gente já vai fechar. Pra ficar bonitinho, mano. E pra água não vir também, né. Desculpa, eu tô meio atrapalhado aqui, mano. Mas é essa construção, gente. Eu nunca fiz antes. É a primeira vez que eu faço. E se ficar legal, a gente pode fazer uma base. Já pensei até numa base secreta, mano. Olha aí, ó. Vamos cavar aqui. Vai ficar bonitinho, ó, mano. É na altura da janela, lembrando. Opa, aqui a gente vai ter que tampar, gente, ó. Deu ruim aqui. Mas eu queria dizer que a gente vai botar justamente esta parte e será tábua, mano. A gente vai botar a tábua e a tábua de pinheiro, mano. Pra fazer o céu é legal, né. Pra fazer a decoration aqui, mano. Opa. Tem um... A gente vai botar quartzo. As paredes aqui, ó. Vão ser de quartzo liso, mano. Vocês vão ver essa malemolência que a gente tá fazendo, mano. O chão vai ser também de pinheiro. Então essa vai ser a proporção, gente. Lembrando que essa vai ser a proporção, então. Já tô num samba brava aqui, ó. Chão de pinheiro. E a parede de quartzo. A parede aqui do lado vai ser de quartzo. E o chão vai ser de pinheiro. Opa. Ai, papai. Óbvio, gente. Se vocês quiserem fazer um pouco maior, eu preferi fazer esse desenho aqui. Que eu achei legal, mano. Eu achei legal. Eu vi um outro influenciador no Yotaba mesmo fazendo. Aí, a gente tem que cuidar só porque... Eu recomendo que vocês procurem uma parede bem grande, mano. Pra fazer isso. Eu não achei uma tão grande. Eu tô aqui sofrendo, tá ligado? Mas pra vocês verem como vai ficar, mano. A gente vai substituir isso aqui. Opa. Fiz até uma que não era pra fazer. E... De tamanho aqui, ó. Vai ser... Opa. Aqui, lembrando que vai ser de tabuita, ó. Cara, vai ficar legal, mano. Tá num tamanho legal. Eu só vou botar aqui, ó. Uma lanterna, mano. Pra gente poder enxergar. Senão, vai dar ruim aqui. Largar uma lanterna aqui, ó. Depois a gente arruma isso. Só pra gente chegar, né, mano. Botar aqui no chão também. Enfim. Vamos dar uma destruída aqui. E depois a gente conta os blocos, mano. Mas lembrando que serão... Uma proporçãozinha bacana. As paredes serão de quartzo liso. Pra dar aquele tchan, tá ligado? Pra malemolência. Cara, tá ficando muito bonito, gente. Mas, tecnicamente, é isso, mano. Aí a gente faz uma passagem em Secrets. Mas... Tá GG Easy já, mano. Meu Deus do céu. Dá quase pra dizer que é uma base secreta, mano. Só se a gente tampar essa parte aqui, ó. Mas fica muito bonito, mano. Fica bonito, bagarai. Inclusive, a gente pode dar uma conferida, ó. Vamos dar uma conferida aqui, ó. A gente tá logo em cima, né. Olha aí, ó. Olha como é que fica, gente. Fica top demais. Dá até pra ver a água aqui, ó, mano. Isso é louco. A gente podia até fazer dois blocos, mano. Pra conseguir tampar isso aí, né. Aí vocês me perguntam, como assim, Rafael? Fazer dois blocos, mano. Pera aí que eu botei errado. Daí a gente vai conseguir tampáculo ali. Vai ficar um pouco mais bonito, né. Na minha opinião. A gente pode fazer dois blocos, ó. Daí a gente tampa ali a parede. Óbvio, gente. Daí é estético, né, mano. O bagulho é estético. Não vai influenciar nada na... Na parede aqui e tal. Mas daí vai ficar mais... Mais bonitinho, né. Ao meu ver. Ao meu ver, né, gente. Pode ser que ao meu ver esteja errado, mano. Mas vamos fazer junto isso aqui. É lembrando que eu não vou... Não vou cortar, mano. Vai ser do jeito que tá indo mesmo. Que daí vocês veem como também erro, né, mano. Eu sou perfeito, né, gente. Ninguém é perfeito, mano. A gente faz os negócios aqui, ó. Aprender junto. E eu vi que ficou meio ruim, mano. A gente tá ajeitando, tá ligado? Olha aí, mano. Tá ficando massa bagarai, família. Isso aí, mano. Olha só. A gente faz uma substitution aqui, ó, mano. Vai ficar até mais... Mais legal, mano. Mais tops. A gente quebra o vidro por ali. A gente bota aqui, ó. A gente fecha aqui. Ou pelo menos tenta fechar, né. E a gente quebra esse aqui agora, mano. Ó, vai ficar muito mais legal, mano. Muito mais da hora. E esse aqui a gente pode fazer até de vidro, ó, mano. Vai ficar bem legal. Pra dar um tom diferente, ó, gente. Comentem o que que vocês acharam, mano. Fazer aqui de vidro ficou legal. Vocês não curtiram. Vai, isso tudo aqui fica... Fica como, mano? Fica de vidro, velho. Aqui daí a gente tem que fazer diferente aqui, ó. Em vez de... Ah, não, não, não. Pera aí que eu já fiz cacaca, mano. Quebrei o... Isso aqui... Ah, não. Mas dá pra quebrar sim, gente. Esta parte aqui, ó. Boa. Nem tinha pensado nisso, gente. Vai ficar... Foda bagarai se a gente botar vidro aqui, ó. Essas aqui eu não posso quebrar. Porque é da escadinha, né, mano? A gente quebra... Não, a gente pode quebrar sim, gente. Meu Deus, eu tô bloqueando aqui, gente, hoje. A gente tá fazendo um bagulho diferente, original, tá, mano? Tem um que não manda fazer assim. Mas eu achei que ia ficar mais top se a gente fizesse assim, ó. Ia ficar muito mais doido, mano. De se ver, tá ligado? Dá um pouco até de medo de pisar ali nos negócios. Enfim. Vamos botar aqui o nosso piso, gente. E não esquece de deixar o like e pedir outros tipos de vídeo, gente. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo aqui. Mas a princípio muito. Porque eu já tô meio que dando enrolada. A gente vai usar uma coisa aqui, ó. Que é a lanterna do mar. Pra fazer um negócio muito legal. No final eu não cheguei a usar esponja. A gente vai fazer... Vai botar o quê? Lanternas, ó. Um, dois e lanternas. Opa! Lanterna, Rafael. Pra dar uma iluminada. Vai ser um, dois e lanterna. Um, dois e lanterna. A gente vai botar até o fundinho lá, mano. Vocês devem estar pensando... Nossa, Rafa, mas ficou meio pequeno, né? Gente, daí vai variar muito do que vocês querem fazer, tá ligado? A nossa proposta aqui é fazer um negócio mais compactozinho, mano. Mais legal, assim. Vamos ver. Depende de vocês o negócio aqui. Eu vou até tampar aqui, gente. Vou botar uma terra. Pegar uma terra e tampar essa parte aqui, gente. A gente tampa aqui, ó. Vamos botar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Porque daí é uma base secreta, né, gente? Então a gente não quer ninguém ir atrapalhando a gente na nossa base secreta. Beleza. Nossa, eu chego a estar tonta aqui, mano. De olhar pra cima, tá ligado? Lembrando que eu vou fazer doze pra trás. A gente vai contando já, já. Doze quadradinhos pra trás. Essa parede vai ser de quartzo. Liso, né? Lembrando que eu tô usando quartzo liso. Pra dar uma malemolência ali, mano. Muito doida. Aqui vai ser carvalho. Mano, tá ficando muito top, gente. Vocês me perdoem. Não é porque eu tô fazendo, mano. Mas tá ficando doido demais. O mundo, a Nunes Land, né? Vai ficar bonita. Olha só, gente. Cê é louco, mano. Cê é louco. Que que é isso, papai? Nem parece que sou eu que tô fazendo isso aqui, não, mano. Ó, lembrando, dois. Vamos botar aqui, ó. Tem uns carão demais, né, mano? A gente vai ajeitando aqui, ó. Mas vai ser dois blocos e bota uma lanterna, ó. Dois blocos e uma lanterna. E a gente bota o carvalho, mano. Dá pra ficar bonitinho. Tipo uma lâmpada, tá ligado? Pô, fiz errado. Um, dois. Um. Dois é aqui, ó. Pra ficar show de bola, mano. E não esqueçam do chão, né, mano? A gente precisa fazer o chão também de carvalho aqui, ó. Pra ficar foda da garai. Mas daí a proporção, o tamanho. Vocês podem fazer outros desenhos. Podem fazer um quadrado. Isso vai variar muito de vocês, tá, gente? E eu tô fazendo um estilo que eu achei melhor. Que eu achei mais legal, né? Mais melhor de bom. Destruindo aqui pra gente poder botar direitinho tudo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, daí isso aqui me quebra, né, mano? Bora lá, xente. Opa. Opa. Daí a gente vai fazer também de quartzo esta parte aqui, gente, ó. Essa pra finalizar a gente faz de quartzo. Quartzo. Pra ficar bonitamente, né, mano? Daí vocês estão vendo que tá como? Tá no esquema, né, gente, ó. E aí vocês pensam, dá pra ser outro tipo de material? Pode, mano. Eu tô fazendo de quartzo que dá um tom mais clean, um tom mais cool, tom mais water running strings. Então fica bem legal, mano, bem legal mesmo. Então eu prefiro quartzo liso, né? Gente, já deixa o like, mano. Eu tô fazendo vídeo aqui sem edição alguma, mano. Pra vocês verem que aqui, ó, a gente faz os negócios mesmo. A gente não baixa mapa pronto. A gente não dá aquele miguezão no pessoal, tá ligado? Eu tô só acabando aqui, gente, ó. Eu fiz numa proporção que eu achei boa, ó. 2, 2 e 2, ó, pra lanterninha. A gente acaba o nosso piso aqui de madeira também, né, mano? Tem que ser bonitamente também. A gente bota aqui, ó, nosso pisinho naquele jeito. Uma coisa que eu achei muito da hora que eu vi fazerem, a gente vai botar aqui, ó. Eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vi que botava escadinha aqui. Não lembro se era tão alto assim, mano. Eu acho que... Era 3 escadinhas. E 3. Boa. Isso aqui, mano. A gente completava aqui, ó. Bonitamente. Ainda dá pra usar isso aqui pra alguma finalidade. Eu vi mais ou menos assim, ó. Eu vou deixar exatamente como eu vi, galera. Aqui fizeram um sofazinho top bagaralho. Assim, ó, naquele jeito. Fizeram 3. Botaram uma cerca. Vamos botar uma cerquinha também, mano. Vamos tentar fazer. Igual que a gente viu que foi foda bagaralho, mano. Foi de um gringo que eu vi, mano. Eu acho que tem BR fazendo, mano. Mas eu peguei o vídeo do gringo. Do gringo ficou sensacional, mano. Vamos fazer aqui, ó. De pinheiro também. A gente bota fora a aranha. Legal, né? A gente pega aqui, ó. Faz uma malemolência aqui, mano. Olha só. Aqui já tá bom, mano. A gente escolhe uma cama. Eu acho que eu vou botar a cama preta mesmo. Eu acho que ficou legal aqui, ó. Ainda dá até pra aumentar aqui, mano. Vamos fazer uma agulha que não estava no script. Porque eu gosto de espaço, mano. Nós gosta é do espaço aqui, mano. E a gente vai completar. Como isso aqui, gente? Como, família? Um quartzo, mano. Mano, isso aqui não estava no script, gente. Eu estou fazendo da minha cabeça. Que eu achei que ia ficar muito legal. Aumentar mais um aqui, ó. E ficar no estilo, tá ligado? Agora sim, mano. Ficou um espaço bacanudo, mano. Um espaço respeitável aqui, ó. Vamos até aumentar aqui, ó. Eu acho que aqui embaixo a gente vai fazer alguma coisa, mano. Eu vi que o vídeo do gringo, eles não fizeram nada. Eles só, tipo, tamparam. Eu acho que é um desperdício de espaço. Então, a gente vai fazer, mano. O gringo, ele, tipo, meio que tampou isso aqui, ó. Ele tampou e, tipo, ficou sem nada, tá ligado? E eu acho que a gente vai usar. A gente bota aqui, ó. A lamparina. Mano, a gente pode fazer até a cama aqui embaixo. Mas a cama aqui em cima fica mó da hora, ó. Mó da hora. A gente vai botar uns vasinhos. Eu vou botar um quartzo aqui, ó. A gente bota uma lanterna aqui. E eu acho que a gente bota uma lanterna aqui também, mano. Vai ficar mó da hora, ó. Uma decoração, mas... Em vez de madeira, a gente vai... Eu acho que a gente bota quartzo aqui também. E a lanterna aqui, ó. Fica mais bonito, né, gente? Já que a gente tá fazendo bonitamente, vamos fazer bonitamente, né, mano? A gente poderia até meter uma porta aqui, ó. Eu acho que é uma coisa mais rústica. É uma madeira mais crua, talvez. Vamos ver aqui, ó. Descascada. Será que fica bom? Dora de pinheiro. A gente tá fazendo tudo em pinheiro, né, mano? Por que não? Vamos ver. A gente pode fazer... Nossa, família. Vai ficar um bagulho muito rústico, mano. Vou fazer um negócio aqui, ó. Tive até uma ideia, mano. Olha só. A gente bota aqui, ó. E faz o quê? E faz uma porta aqui, mano. Nossa senhora, família. Já temos muito espaço aqui, mano, ó. A gente pode botar o quê? Agora aqui, ó. Bonitamente. Uma decoração, mano. Um vaso de flor. Bonitinho. Aqui tem que ter flor, né, mano? A gente pega uma flor aqui, ó. Isso aqui tá bonita, mano. Isso aqui tá top, ó. A gente bota a flor aqui, ó. Se é louco, mano. Se é louco. Ah, galera. Na moral, mano. Ficou top, né? Vamos falar a verdade, mano. Ficou top. A gente bota aqui a lanterninha. Pra iluminar a nossa vida. Já tive até uma ideia, mano. Talvez pra economizar... Lanternas. Pra economizar o espaço e ficar mais clean. A gente faz aqui, ó. A gente bota na própria parede, mano. Vocês curtiram essa ideia que eu sei, né, mano? Olha isso, mano. A gente economiza. Bota outro aqui, ó. Vai ficar top demais, mano. Olha isso. A gente pode até fazer aqui, ó. Mas eu acho que daí aqui já é demais, né, mano? Deixa duas ali embaixo. Fica bem da hora, ó. A gente pode até subir uma aqui, ó. Vamos ver, duas assim. Acho que duas tá bom, né, mano? A gente podia botar uma aqui, uma aqui, talvez. Mas daí ia fugir um pouco do nosso propósito. Aqui a gente pode meter na parede também. Fica mó legal, ó. Mó da hora. A gente poderia botar, por exemplo, isso aqui. Poderia. Mas eu acho que é mais legal botar as lamparinas, assim. Pra ficar uma coisa mais clean. Na minha opinião, né, gente? Coloquem a opinião de vocês. Aqui a gente pode botar alguns baús. Por exemplo, aqui, ó. Vamos botar um baú. Vamos fazer alguma coisa útil, né, mano? Aqui a gente pode botar um fogão também. Ou melhor, uma fornalha. Ó, cabem uma, duas fornalhas. A gente vira pra cá e bota baús. Gente, daí vai dar a decoração de vocês, mano. Eu só tô dando umas ideias aí. Porque a gente pode fazer uns bagulhos bem legais. Ó, por exemplo, aqui já não dá pra abrir, né? Mas enfim. A gente pode meter uns baús, fornalha. E é isso, mano. Ó, pera aí. Vou botar aqui, ó. Uma crafting tray, uns shrangs. A gente bota aqui uma bancada, né? Que eu acho que é muito importante pra todo mundo. E é isso, família. Se quiserem ainda, dá pra botar uma porta. Vamos ver uma porta pra deixar meio que escondido. Mano, dá pra encher de coisa, galera. Dá pra encher de coisa. Mas daí vai de cada um de vocês. Eu fiz isso aqui porque eu achei sensacional. A gente já fez tudo. Será que essa porta vai ficar legal? Olha isso, família. Mano. Se quiser usar, dá pra botar tipo assim ainda, ó. Fazer um negócio. É, aqui já não ficou tão legal, né, mano? Já não ficou tão da hora. Mas dá pra inventar, gente. Dá pra inventar. Enfim, família, é essa... Ah, e antes que alguém me pergunte, tá aí. Como é que tu vai sair daí? Galera. Aí que tá, mano. A gente pode fazer uma saída secreta agora. Muito secreta, inclusive. Eu só boto a porta de novo. Porque ao invés de abri-la, eu quebrei a porta. Uma saída secretíssima, mano. Por exemplo, a gente pode entrar aqui, ó. E fazer uma saída aqui, mano. Mas daí é com vocês, mano. É com vocês. Se esquimando. E óbvio que a gente vai personalizando também aqui, né, mano? A nossa saídinha a gente vai personalizando, né? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas vai ficar mó da hora. Isso eu aposto com vocês, mano. Vai ficar mó da hora. Daí eu falo pro que, Rafa, que tu pediu pra gente fazer o negócio. Em cima disso aqui é uma montanha, gente. Então a gente vai abrir a porta. E a gente vai subir de escada. Ó. E assim a gente vai indo até a gente subir, ó. Até a gente sair. Por exemplo, né, mano? Pode ser que demore. Pode ser que não demore. É só um exemplo. Ou simplesmente faz uma escada e bota... É, aqui no caso vai dar um pouquinho de trabalho, mas... Dá pra fazer uma malemolência. Tipo, ah, Rafa, mas vai ficar muito escuro, mano, o caminho. Daí vocês podem botar... Botar, como eu tava falando, por exemplo, a lanterna. Daí já ilumina. Olha só como fica diferente, mano. Bota uma lanterna, dependendo do lugar, de distância. Daí vocês não vão precisar... Ah, Rafa, tá muito escuro. Não, mano, já resolvemos aqui, ó. Vocês terem uma noção, a gente já resolveu aqui mesmo. Daí vai de cada um, obviamente. Vai do estilo que vocês querem fazer. Mas a ideia é essa, gente. A gente pode botar outra porta aqui. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi construindo uma base secreta, né? Alguma coisa, eu acredito que seja uma base secreta. Mas uma casa subterrânea embaixo da água. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Valeu, falôs e fui!